Deus te fez especial, tão forte e tão natural, tão bonita, tão divina. E deu a ti um coração, suave e feito uma canção de ternura e paz, harmonia. E confiou a ti o mais sublime dom, o dom da vida gerar. És maravilha, obra-prima do Criador, és tão bela. E Deus te fez mulher. Deus te fez mulher. Um só dia. Um só dia é muito pouco pra celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade. É o que é e o que quer ser. É tão claro e evidente. Ser igual e diferente faz parte da sua essência. O Feliz Dia Internacional da Mulher. Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra, pela coragem estampada. De ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser mais ousada. De amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte pra seguir essa jornada. Que todo dia seja dia de não ter a voz calada. E se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja dia da mulher ser respeitada. És maravilha, obra-prima do Criador. És tão bela. E Deus te fez mulher. Deus te fez mulher. Deus te fez mulher. Deus te fez mulher.